Seja muito bem-vindo, eu sou Mark, galera, bem-vindos a ARMS, RIS aqui no canal do AK, mais prazer de vocês comigo, galera, esse jogo aqui é um jogo maravilhoso, tá, que tá aí em desenvolvimento ainda, os desenvolvedores me mandaram isso aqui tem um tempo, eu tava com um programa pra gravar e finalmente tô conseguindo trazer aqui pra vocês, e esse jogo aqui é um jogo sobre a Guerra Fria, você meio que controla uma das nações aqui, das principais nações da Guerra Fria, e você vai, enfim, tem trade, é um jogo extremamente geopolitizado, tá, onde você vai tomar todos os tipos de decisões, tem espionagem, tem exército, tem desenvolvimento, tem tecnologia, tem muita coisa, tá certo, galera, então vem comigo que eu acho que vai ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês. Galera, antes de mais nada, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, não se esquece, aqui na descrição eu deixo o link pro meu canal de programação, se você tem interesse em iniciar aí no mundo da programação, se tornar um desenvolvedor de aplicações, dá uma olhada lá, que tem muito conteúdo, e além do mais, eu gostaria de te convidar para participar aqui do meu curso do zero a programador, tá certo. Galera, esse curso aqui é um curso que eu desenvolvi juntando todo o que há de melhor ali de uma universidade, tá certo, junto com aquela parte de frameworks e conhecimento mais técnico que você precisa pra atuar no mercado de trabalho, Então, eu montei um curso que traz tudo isso, e finalmente as matrículas aqui estão abertas, você pode clicar aí e se inscrever caso você queira se aventurar aí, se tornar um profissional da área de desenvolvimento de aplicações. Lembrando, eu sou doutor em ciência da computação, e eu desenvolvo desde 2002, tem muito tempo aí, eu tenho muito conteúdo pra passar pra vocês. Dá uma olhadinha aí no site, que todo o conteúdo programático está lá, você vai conseguir entender muito melhor o que eu quero te passar, e além do mais, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te responder, tá certo. Bora pra jogatina, galera. Bom, galera, vamos lá. Vamos jogar um novo jogo aqui, tá, vamos criar um novo jogo, então você pode entre Estados Unidos e Rússia. Vamos jogar com a Rússia aqui só por, né, só por detalhe. E aqui, galera, você pode, você pode não, você deve escolher o seu gabinete, tá certo. E isso aqui é uma das partes bem importantes aqui dentro do jogo. Uma coisa bem importante, eu não sou um expert no jogo, na verdade eu estou aprendendo, joguei esse jogo já tem um bom tempo, então talvez até cometa alguns erros aqui mesmo, daquelas coisas que eu já sabia. E o outro detalhe é que o jogo está em desenvolvimento, galera, está em betas, vocês, não dá pra vocês verem que a minha câmera está na frente, mas aqui ele está no beta 037 agora que eu estou jogando. Vou deixar o link aí na descrição pra quem se interessar pelo jogo, tá certo. Então vamos lá, vamos escolher aqui, cada personagem, ele tem alguns pontos aqui, tá vendo. Isso aqui, o Stalin, por exemplo, ele vai dar 5 pro aéreo e pro firepower de terrestre e naval, certo, muito bom pra guerras e tudo mais. Eventualmente você entra em guerras, eventualmente você invade lugares aqui, é muito difícil você fazer uma jogatina onde você não faça isso. Esse cara aqui, ele dá bônus de tecnologia espacial, tá vendo, galera. Esse aqui dá mais dois espiões e dois diplomatas, que é bem interessante, duas produções diplomáticas. E esse cara aqui dá uma consequência diplomática a cada 5 anos, o que é bem interessante também, tá, galera. Então por flavor, por o flavor, tá certo, eu vou jogar aqui com o Stalin, simplesmente porque assim, não tem muito motivo do porquê não, tá bem. Vamos começar aqui, então ele vai começar a carregar. Uau, o carregamento está bem mais rápido. Aqui ele traz um background do que está acontecendo, da crise, das facções, de tudo que está surgindo aqui, tá certo. Vou passar isso aqui, e ele traz um tutorial aqui também. Vamos deixar esse tutorial aqui acontecer, mas o principal é que as eleições, ela acontece, e sempre que ela acontece, você tem que reorganizar o seu gabinete. Mas o seu gabinete, ele não pode ser organizado da maneira que você quiser. Tem caras que eles dão match, que eles vão conseguir trabalhar juntos, outros caras que não, tá certo, galera. Tentando aí melhorar para vocês, né. Então vamos lá, vamos nomear aqui primeiro o ministro dos assuntos externos, né. E nós podemos pegar esse cara aqui, que dá consequência global, nós podemos pegar esse aqui, que dá menos um de influência para a Aliança H2. Isso aqui é muito bom, tá, galera. Isso aqui é um negócio que dá, isso aqui dá muito bom, na verdade. E um, isso aqui também é muito bom. Esses dois caras são maravilhosos. Eu vou com esse do suporte, porque nós vamos trabalhar bastante nisso aqui por enquanto, tá certo, né. Aqui no Ministério da Defesa, nós temos esse cara aqui que dá 10 firepower, 2 de militar, e tecnologia de militares, menos 5%. A gente pode focar na parte militar. É, acho que faz sentido na tecnologia militar pegar esse cara aqui, tá tranquilo. E daí aqui também, por um ministro da economia, nós poderíamos pegar esse cara aqui, que dá 2 de score para a Homeland. Isso aqui eu não me lembro o que é exatamente, galera, para ser muito sincero. Tem custos para parades e reels. Isso aqui é bem interessante, pode ser interessante para a gente. Isso aqui dá mais de 50 de budget. Vamos pegar o cara de budget, porque budget aqui vai fazer diferença para a gente. Vamos fazer a votação aqui, e passou, galera, né. Passou aí, nós temos o nosso gabinete. Vamos lá, deixa eu tentar explicar mais ou menos o menu aqui para vocês, do jeito que eu me lembro também, né. Primeiro, você pode girar aqui a tela, né, ver todo mundo um lado para o outro. De um lado aqui você tem o Stalin, a União Soviética. Do outro lado aqui você tem os Estados Unidos, com o Truman aqui, tá certo, ele que está controlando lá os Estados Unidos. E o que acontece, galera, a grande sacada desse jogo é que você quer influenciar o mundo, tudo bem. E tem algumas maneiras de influenciar o mundo, pode ser militarmente falando, pode ser diplomaticamente falando, pode ser até através de espionagem, tá certo. Eu vou tentar lembrar aqui um pouquinho, eu não me lembro exatamente de tudo, mas vamos lá. Se você olhar, tem algumas nações aqui que elas já estão vermelhas e outras azuis. É porque esses caras estão mais tendenciosos a ir para o lado dos Estados Unidos, esses caras que são mais tendenciosos a serem comunistas, a virem para o lado da União Soviética. Eu vou clicar aqui em uma nação, só para vocês entenderem, aqui na Bulgária, por exemplo. A Bulgária, pessoal, ela tem, deixa eu me lembrar aqui, olha só. A Bulgária, nesse momento, ela tem 50 pontos de influência do meu lado, isso aqui na parte diplomática. Eu tenho bastante exército presente lá agora, eu tenho 6 exércitos, 6 unidades militares presentes lá agora, tá certo. Os Estados Unidos têm 0, eu tenho 50 de influência diplomática, os Estados Unidos têm 5, e eu tenho aqui 3 espiões trabalhando lá, os Estados Unidos têm 0, tá certo. Agora, se nós olharmos aqui, por exemplo, na França, a França, ela tem 10 de influência dos Estados Unidos e 5 de influência por minha parte. Eu não tenho nenhum espião lá e eu não tenho nenhum militar lá também. O que acontece, galera? Para você conseguir colocar exército lá, tem algumas maneiras. A primeira maneira é fazer ele ficar amigável com você, tá certo? Por exemplo, aqui na Romênia, como ela já é minha amigável, eu consigo colocar a parte militar lá. E o que que... tem muita coisa dentro desse jogo. O que que pode acontecer, pessoal? Os Estados Unidos podem preparar uma guerra ali, que ele vai tentar depor o atual governo, que está mais alinhado com o meu lado. E daí eu vou... vai ser um combate literalmente militar, tudo bem? Então, se eu não tiver exército lá, eu não vou conseguir defender essa coisa. Então, é bem importante a gente ter exército nessas zonas, tudo bem? Eu vou tentar jogar aqui, vamos tentar trazer a Itália... Puxa, a Itália tem muita influência dos Estados Unidos, não dá, não. Vamos tentar trazer a Espanha, talvez, também muita influência dos Estados Unidos. Esses caras têm muita influência, galera. Suécia? Suécia daria. Suécia é um bom ponto. Alemanha... Cara, vamos tentar trazer a França. A França eu acho que é possível. E o que que acontece? Eu tenho alguns pontos aqui, ó. Vou gastar um ponto aqui, conseguir colocar um ponto de influência aqui. Vou colocar meus espiões aqui também. Por enquanto é isso que a gente consegue colocar ali, tá certo? Que a França já é meio que alinhada também, então não dá pra trabalhar muito. Mas olha só, vamos supor aqui na Índia, né, que ela tá mais grudada aqui comigo. Eu também posso gastar um ponto aqui nela. Vamos colocar exército lá, ela me permite colocar exército. E vamos colocar um espião também. Então, eu vou investir na Índia, na França e na Suécia, tá certo? Índia, França e Suécia, tudo bem? Então, legal. Vamos investir nisso aí. Aí tem o budget, galera. O budget, ele vai definir quanto que eu consigo investir em cada setor. E dependendo do setor que eu invisto, eu vou ter mais pontos. Por exemplo, pontos diplomáticos, pontos militares, tudo mais, pra distribuir naquele mapa, tudo bem? Então, isso aqui também é uma parte bem importante pra gente. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos falir. Se nós falirmos, a coisa dá bem ruim, tudo bem? Por enquanto, eu não tenho tanto dinheiro, né? Eu tenho 2.673 aqui de budget por mês. Por mês? Não, por ano. Que ele tá mostrando, ele tá mostrando aqui anualizado, ok? E, então, galera, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma grana aqui na parte militar. Vamos colocar uma grana aqui na parte de espionagem. E vamos colocar uma grana aqui na parte diplomática, tá? Porque isso aqui vai ser importante pra gente. Agora, lado ruim. Todas as outras coisas, como, por exemplo, pesquisa aqui, pesquisa na área nuclear, pesquisa na área espacial e tudo mais, eu não estou desenvolvendo ela. Então, tem que tomar muito cuidado com essas situações, tá certo? Legal. Outra coisa que dá pra fazer, e que talvez a gente já pudesse tentar trabalhar aqui, é o seguinte. Vamos começar a trabalhar aqui em cooperações, tá? Deixa eu me lembrar como que se faz, pessoal. Aqui, cooperação industrial. Ok. Vamos fazer uma cooperação industrial aqui de União Soviética e China. Acho que isso aqui faz muito sentido. A gente vai colocar isso aqui de produção a mais por 19 meses, vai gerar isso aqui de grana pra gente, tá? Eu não posso fazer isso? Ah, eu preciso de um ponto político e eu gastei todos, né? Ah, mandei bem. Deveria ter feito isso aí de cara, galera. Deveria ter feito isso aí de cara. Mas tudo bem. Deixa eu voltar pro mapa aqui. Ok. O que eu vou fazer, então, é continuar influenciando a China aqui também. Eu acho que vai dar bom, galera. Vou colocar aqui. Colocar o máximo de exército ali. Dá pra colocar 10. Eu tenho ainda 22 unidades pra se colocar. Deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui que seria interessante. Vamos completar as 10 aqui também. Na Hungria. Vamos colocar as 10. Vamos completar as 10. Completar as 10 na Polônia também. Completar as 10, ok? Colocar o máximo de unidades. E você não me interessa muito. Espero que seria interessante colocar espiões e tudo mais. Mas por enquanto não. Vamos colocar espiões aqui, galera, no Brasil, tá? No Brasil é um lugar que pode ser interessante. Porque a gente vai aumentar a influência aqui no Brasil também. Por enquanto é isso. Vamos tentar depor aqui e fazer outras coisas desse tipo. Legal. Então tem a tecnologia ainda militar, tá certo, galera? E aqui, né, como eu disse pra vocês, você pode escolher aqui no que você vai investir. Nesse momento eu poderia gastar uma grana aqui pra tentar... Deixa eu me lembrar aqui. Na verdade, a cada nível tecnológico que a gente vai pegando, a gente vai evoluindo aqui nas tecnologias. Dependendo do jeito que a gente vai evoluindo nas tecnologias, nós vamos evoluindo aqui, progredindo nas barras. Deixa eu mostrar isso melhor pra vocês. Por exemplo, aqui na parte nuclear, se eu tivesse investindo aqui em nuclear, que a gente tem zero de budget aqui nesse momento na parte nuclear, a gente começaria a liberar essas coisas aqui. Então o primeiro nível tecnológico que vai me liberar esse míssil, depois vai me liberar essas outras coisas aqui. Então basicamente é assim que funciona as tecnologias, tá, galera? Tem a tecnologia espacial também, que pode ser bem interessante. Com rede espacial dá muita influência. Nós temos aqui a parte diplomática, eu tenho as Nações Unidas aqui que vão dar resoluções e tudo mais. Essas resoluções aqui eu tenho que tomar muito cuidado com elas, mas pra você fazer as resoluções, você precisa de pontos nacionais aqui, tá vendo? Pontos de unidades nacionais aqui, ó. E esses pontos aqui a gente gasta pra fazer essas resoluções. Resoluções mais pra frente a gente vai pegando. E aqui, pessoal, as consequências globais, eu gasto os pontos de consequências globais, que é isso aqui. Por enquanto tem o 2, a gente vai girando isso aqui também. E daí tem várias coisas aqui que a gente vai colocando. Pode ser mais pro nosso lado ou mais pro lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também ele vai competir nisso aqui. Enfim, deixa eu mudar o turno, né? Falei, 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 mas é isso. Vamos mudar o turno. Turno mudado e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Aqui tem o score da aliança, eu tenho 24 pontos de score agora. Aqui tem os pontos de consequência global, aqui tem os pontos de união global, aqui os pontos de ações políticas, né, e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Vamos aqui na China agora. Eu não quero me esquecer disso. O som aqui tá um pouquinho alto, né, galera? Deixa eu mudar isso aí. Acho que isso aí já é o suficiente. Salva aí. Não! Eu dei exit. Oh, crap. Deixa eu voltar, galera. Só um segundo. Ok, galera. Agora, deixa eu tentar fazer aqui a cooperação com a China, tá? Colocar ela aqui como a China e agora, de fato, a gente consegue investir nisso aqui? Ah. Ele quer um ponto político necessário. Por que que eu tenho zero? Eu salvei antes de passar o turno, será? Eu espero que tenha sido. Vou passar o turno. Mas eu tenho alguns pontos de consequência aqui e tudo mais, que a gente pode começar a trabalhar, né? Isso aqui não é o suficiente pra passar nenhuma, pra passar nada. Mas eu tenho um ponto de união de coisa. Ok. Com sequência, vamos começar a votar. Olha só. Os Estados Unidos, ele tá votando aqui na parte do Vietnã. Na verdade, no Vietnã, a gente tá pro nosso lado. Ele tá votando desse lado aqui, ó. Cada coisinha dessas faz alguma coisa. Por exemplo, isso aqui, mais 30 de influência na Índia, 150 de budget e tudo mais. Então, isso aqui é maravilhoso, que dá budget. Isso aqui dá influência em todos os países democráticos, que dá, enfim, tira a oposição dos países democráticos, da aliança europeia, né? Essas duas coisas aqui são maravilhosas. A gente não tem muito ponto aqui. Vamos votar aqui no negócio da Índia. Eu acho que a Índia é importante a gente votar. Na verdade, como o Estados Unidos tinha investido, a gente simplesmente tirou os pontos dele dali, tá, galera? Infelizmente, a Rússia, ela costuma estar atrás nessas coisas aqui. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte. Eu tenho dois pontos. Eu tenho dois pontos. Eu não entendo por que eu não consigo fazer o ponto de industrialização aqui. Deixa eu tentar. Só um segundo, galera. É, de fato, pessoal. A gente precisa dos pontos políticos aqui. Realmente, não comecei com nenhum. É estranho. Da última vez que eu tinha tentado, eu tenho quase certeza que a gente tinha começado com alguma coisa. Ok. Vamos passar o turno aqui. Legal. Temos mais espiões, outras coisas desse tipo. Vamos colocar mais espiões aqui. Vamos continuar trabalhando aqui na França também. Faz sentido pra gente, né? E no Brasil também nós queremos, né? Vamos colocar aqui. Assim que a gente tiver o máximo de espiões aqui, a gente consegue começar a tocar o terror lá. Tá certo? Legal. Ah, na Índia também é importante pra gente. Vamos colocar espiões aqui. A gente vai ter que gerar mais pontos de espionagem. Não tem jeito. Ok. Passa esse turno aqui. A gente já tem quatro pontos de consequência global. O que é errado? Alguma resolução que eu queira passar? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Tá bem tranquilo por enquanto. Adoraria colocar mais um cara aqui na Índia. Tranquilo. Passa mais o turno. Mais alguns pontos aqui. Ok? Eu preciso dos meus pontos políticos ali pra ser muito sensato. Budget. Vou colocar aqui em você. Nada. Nada. Vou colocar aqui em você. Vamos aumentar a influência. Eu não consigo aumentar a influência ainda, porque tá ok. Essa é como é que tá? Tá bem não. Índia talvez. Tá bem não. Aqui não. Não. Ok. Notem todo. Vamos lá. 21 pontos. 48. Ok. Alguma coisa aconteceu. Guerra. No governo da Coreia. Tá tranquilo por enquanto. Coloquei o máximo de espiões aqui. Isso é bom. Pode começar a descer aqui. Aumentar o nível de oposição aqui e tudo mais. Bem interessante pra gente. Só que eu ainda não consegui colocar militar lá, né? Que é bem ruim. Ok? Eu tô com três pontos. Então agora eu acho que a gente consegue fazer o esquema aqui da cooperação com a China. Vamos lá, China. Vamos fazer cooperação aqui com você. E vamos trabalhar aqui pra gerar mais pontos. Deixa eu ver, galera. Só um segundo. Ok. Vamos formar aqui com a China e vamos colocar aqui de contratos diplomáticos. Mais pontos diplomáticos pra gente. Faz sentido. Poderia ser militar também, que não é ruim. Então, um baita contrato. Geraria muita exército. Vamos fazer um militar aqui com você. Ok. Vamos tentar gerar também uma Alemanha, talvez? Vamos ver se tem alguém aqui. Qual a Polônia? A Polônia me parece um bom, cara. Ainda tem pontos, né? Ah, mas eu não consigo porque eu já estou aqui, né? Estou gerando esses outros pontos aqui. Eu não vou conseguir trabalhar agora. Deixa eu ver aqui, galera, o que eu vou fazer. Tá, galera. O que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou investir essa grana no meu desenvolvimento aqui, ó. Pra gente desenvolver mais dinheiro, tá? Porque a gente tá perdendo muito dinheiro. Então vamos tentar desenvolver ainda mais. Faltou mais um pontinho aqui. Daí a gente teria mais desenvolvimento, tá certo? Dessa vez eu vou tentar desenvolver aqui e não exatamente colocar essa grana em algum outro lugar aqui, tudo bem? Deveria ter feito isso desde o primeiro. Acho que teria sido melhor. Ok. Feito isso, galera, tem outra coisa que nós queremos fazer aqui. Nas consequências globais, eu quero continuar investindo aqui no caminho pra Índia, tá? Eu acho que faz sentido a gente investir dois pontos aqui. Quanto mais rápido a gente chegar no caminho da Índia, melhor. De 30 aqui, isso aqui é 110. Daqui a pouco eu tento atrapalhar eles aqui. Vamos trabalhar com esses caras aqui ainda. Ah, na Hungria... Aqui ele tá com 110, 180. Tá bom, aqui é 90. Seria 30. Isso aqui também é interessante a gente pegar a Berlin Air Fit. Vamos dessa forma aqui por enquanto, tá ok? Aproveitar enquanto ele não está investindo nessa parada aí, tá certo? Vamos passar o turno, ok? Então, nossa influência global tá feita. Eu tento... Acho que quando eu joguei, galera, sinceramente não tinha essa expansão tecnológica aqui. Essa expansão de... Pra você investir na sua própria... No regime interno, pra você fazer mais grana. Com certeza que não, acho que isso aqui é novo. I don't know. Talvez não seja, né? Eu só não me lembro. Deixa eu voltar pra cá. Então, turno passado. Deixa eu ver aqui no Brasil. Já tá com o máximo ali de espiões. Diminuindo o nível da oposição ali. Aqui na Índia tá tranquilo. Aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Então, vamos passar o turno. Nada por enquanto. A gente tá com 5 de firepower. Ele tem aquilo ali. A gente tá com 51% aqui do... Da globalização, né? Controlando o mundo. E ainda tá tranquilo. Por enquanto, 100 pontos. 29,36. Deixa eu ver como é que ele está com a consequência aqui. Ele colocou... Um ponto aqui. É, foi exatamente isso. Isso aqui eu tenho que parar, tá? Isso aqui é muito rápido. Acho que ele colocou um ponto aqui. Um ponto aqui. Talvez a gente consiga parar esse cara e esse cara no prazo do ano. Ai, dá uma ponta aqui. 28 pontos. 99. A gente já tem algumas coisas aqui pra... Pra gastar. Aqui na China. Vamos colocar o máximo de nível de espionagem aqui. França a gente não consegue. Mas colar não consegue aumentar a influência nele. Vamos continuar aumentando na França. Nesse sentido. E aqui, por enquanto, a gente não consegue fazer nada. Vamos lá. Passa o turno. 41 pontos. Nada pra se fazer ainda. Nada. Vamos colocar mais um espião aqui na França. Não dá pra fazer mais nada. 46 pontos ali de influência. Tem pressão que os Estados Unidos estão investindo só internamente por enquanto. E aqui a gente pegou dois pontos e eles também. Ok, ok. Vamos lá. A primeira coisa. A nossa influência aqui, né? Eu quero tirar esse ponto dele aqui. Então eu vou colocar um pontinho aqui só pra tirar ele ali. E talvez seria também interessante colocar aqui na Hungria. Cara, eu vou colocar mais um ponto no caminho pra Índia. E vou... E aí? Mais um ponto no caminho da Índia. Porque no caminho da Índia vai ser bem interessante pra gente. Essa é a primeira coisa que eu quero fazer. Eu tenho ainda três pontos ali pra fazer um monte de coisas. Vamos lá. Índia. Vamos tentar fazer um contratozinho aqui com ela. Não dá porque o nosso contrato ainda não tá pronto. Então tá de boa. Vamos aqui no budget. Vamos aumentar nosso budget interno aqui. Um ponto pra lá. Eu gostaria de começar a pesquisar você e você, eu acho. Sempre um ponto pro desenvolvimento interno. Mais dois pontos ali. Acho que eu gosto disso. Eu gosto dessa pegada, galera. Talvez funcione bem. Ai, não, não. Vamos ver. Ele ainda tá com um ponto de consequência ali. Talvez eu não devesse ter gastos meus agora. Ter observado o que ele ia fazer primeiro. Mas por enquanto, tranquilo. A gente tem um ponto de influência. Seria interessante continuar investindo aqui na França. Pegar a França vai ser bem interessante. Bem importante, eu diria, né? Ficar de olho na influência dos Estados Unidos nas minhas nações aqui. Enquanto os Estados Unidos tá bem tranquilos. Ele realmente tá desenvolvendo o regime interno dele. Quase, certeza. Por enquanto, tranquilo, galera. Por enquanto, tranquilo, tá? A gente tá gerando bastante coisa aqui. Por enquanto, tá sossegado. Ok. Passa o turno. Deixa eu ver o que ele fez aqui de consequência. Não tem nenhuma resolução que eu queira comprar. Isso. Skipping. É. Realmente não tem nenhuma resolução aqui. A gente pode continuar juntando esses pontos por enquanto. Deixa eu só ver o que ele tá fazendo aqui. Ele colocou mais um ponto aqui na revolução. Vem pra Índia, tá tranquilo. Ele colocou aqui no Unthinkable. Alguma coisa que a gente vai perder eventualmente, tá, galera? Talvez a gente consiga dar uma atrasada nas ações dele. Tá tranquilo. Passa o turno aí. Alguma coisa aconteceu. O que foi? Nova unidade militar superior foi designada aqui nos Estados Unidos. Seria maravilhoso conseguir ver qual que é a pesquisa dos Estados Unidos. Mas, sinceramente, não acho que tem jeito. Não, acho que tem jeito aqui. Eu consigo só ver os meus, tá, galera? Fiquei muito sincero. Enquanto ele tá com a sétima coisa ali. Infelizmente aquilo ali foi um bug, né? A gente tá como quinto aqui. A China como quarta, ok. Ah, nada pra fazer ainda. 51 pontos. Enquanto tá tranquilo o que aconteceu aqui no Japão. Tropas dos Estados Unidos estão pousando aqui, então, ok. A Coreia do Sul tá de boa. Quer dizer, Coreia do Sul, perdão. Ah. Esperar mais uns turnos aqui pra gente conseguir fazer mais alguma coisa. Nossa influência aqui a gente tá ganhando, né, na espionagem. Por enquanto tá tranquilo, ó. O que aconteceu? Terminamos nossa cooperação. Nossa cooperação. Legal. Quero continuar... Investindo aqui forte na Alemanha. Eu realmente quero continuar investindo aqui. E aqui. Vai tomando a França aqui devagarzinho, galera. Por enquanto tá tranquilo. Preciso ver onde os Estados Unidos investiram essa consequência global. Porque eu tenho certeza que ele gastou... 110, 180. Já tá com 75 pontos. A gente tem que frear esses caras aqui de alguma forma. Mais de influência. Vou gastar 25 de dinheiros. Tá bom. Porque daí a nossa influência na França vai lá em cima, né? Isso é maravilhoso. Belo evento. Vamos fazer isso. Vamos ajudar a França. A comunicar... A comunicar... A comunicar... Ok, ok. Os Estados Unidos já tá desenvolvendo mais dinheiro do que eu. Aconteceu. Os Estados Unidos resolveu com a Irlanda, né? A cooperação ali, ok. Eu posso colocar mais um espião aqui. Não quero perder para os Estados Unidos. É bem importante isso. A gente tá com três pontos aqui. Vamos na China agora. Vamos desenvolver aqui com a China. Cadê? Eu quero... Eu não consigo fazer isso. Tá bom. Vamos lá. Eu quero que a Polônia... E a... Não dá para pegar a Índia, sério. Tá bom. A Polônia e a Hungria... Desenvolva um pacto militar. Vou bancar isso aí para eles. Tá ótimo. E com aqueles dois pontos lá, eu quero continuar investindo um pouco mais aqui. Para a gente fazer mais e mais dinheiro cada vez mais. E... Gostaria ainda... De começar nossos projetos aqui. Vamos ter restos por enquanto. Porque quando você tem um exército muito mais fraco do que o inimigo, é bem ruim, galera. Bem ruim mesmo. E além disso aqui, como consequência global... Uh! Estou investindo pesado aqui no Thinkable. Vamos tirar esse Thinkable aqui deles, galera. Vamos tirar esse cara aqui também. Que eu vejo eu tendo que tirar os dois aqui, né? Tá bom. Tirei os dois. Tirei essa influência aqui. Enquanto isso, a gente está pegando o nosso, né? É isso. Não dá para ganhar tudo, galera. Legal. Tá com 60 pontos. Paz aí. As tropas estão dando suporte para quem? Para a América Central. Ali a gente não consegue fazer muita coisa. Não dá para aumentar a posição do governo. Ah, tá. Ok, fiquei. Na verdade, quando você passa o mouse aqui, dá para ver só o que está acontecendo, tá? Você pode ser leal ou desleal. Como isso aqui, o governo, ele é pró-Estados Unidos, eu estou aumentando meus espiões aqui para diminuir a lealdade do governo, né? Do povo com o governo. Daqui a pouco a gente pode depor aqui. O problema é que a gente não tem exército suficiente. Então, eu não acho que a gente vai conseguir depor. Ah, então, não. Vamos ver o que vai dar aí, galera. Estou interessado, inclusive, em descobrir o que vai dar. A gente está também influenciando para tentar dar uma reviravolta no governo. Aqui, a gente está eventualmente influenciando ali também. Ok? Por enquanto, tranquilo. 2.700. Os Estados Unidos estão um monstro no desenvolvimento deles ali. Não tem muito que a gente possa fazer. Eu estou perdendo bastante dinheiro. 70 pontos. Tem alguma coisa que eu queira fazer? Deixa eu ver aqui. Não. Condenar agressão ou intervir. Até 80 pontos é importante para a gente conseguir intervir nas coisas. Gostaria de dar um suporte aqui para o Brasil. Não. É muito caro fazer suporte. Eu acho que na França ali fez sentido, mas agora para esses caras aí é mais complicado. Vamos lá. Vou colocar mais budget aqui. A grana dos Estados Unidos está muito forte. A grana dos Estados Unidos está muito forte. Eu quero investir esses pontos aqui para tirar essa influência desse cara. Vou deixar cavar o crescimento dele aqui. Depois a gente tem que tirar aqui da Revolução da Hungria. Ele parou a Guerra do Vietnã aqui para mim. Está vendo? A gente vai pegar o caminho da Índia aqui. O mesmo americano também está indo. Interessante. Interessante ele está deixando isso acontecer. Legal. Como é que está aqui na França? A gente pode influenciar ainda mais a França. Vou colocar um ponto aqui em você. Só isso eu vou ter que gastar uma grana ali para fazer isso mesmo. Vou colocar mais espiões lá. Vou colocar aqui por enquanto na Índia. Vou montar um pouco a influência aqui na Índia também. Eu acho que faz sentido, pessoal. Vamos lá. Passa o turno. Mais um espiãozinho aqui na Índia. Mais um espiãozinho aqui na Suécia. Passa o turno. Deixa eu ver como que ele ficou de consequência. Está tranquilo. Está tranquilo por enquanto, pessoal. Por enquanto isso aqui está tranquilo. É, provavelmente a gente vai ganhar esse jogo de corrida aqui, tá? Ok. Vamos lá. Mais um turno. O que aconteceu? O que aconteceu? Nova unidade superior aqui, designada pelos Estados Unidos. Cara, isso pode ser bem complicado. Vou colocar mais um espião aqui. Pode ser bem complicado. Eles estão à frente tecnologicamente falando. Dá até para a gente ver... Se eu não me engano, quer ver? Na real, aqui, ó. A gente está no primeiro nível aéreo. Eles já estão no terceiro, tá vendo? Então, isso pode ser um... Complicante para a gente, tá? Se a gente se envolver em treta aqui mesmo. Guerra, né? Um com o outro. Vai dar ruim para a gente. Mas tá bom. A gente vai devagarzinho aqui. A Polônia e a Hungria desenvolveram o tratado deles ali, o que é bem interessante. Estou esperando aqui virar para a gente ter mais um golpe de consequência. Legal. Aconteceram algumas coisas aqui. Vamos ver. Coreia e Noruega. Guapas americanas. Vamos lá. Olha só. O que aconteceu aqui, pessoal? Com os nossos dois pontos, eu poderia virar isso aqui. E eu vou virar isso aqui, tá? Isso aqui é o mais próximo por enquanto. Depois a gente trabalha aqui. Por enquanto vamos virar o Berlim Airlift aqui e tentar ganhar. Legal. Vamos fazer isso aí. Eu tenho três pontos ali. Vamos continuar trabalhando no Budget. Então, vamos fazer o desenvolvimento interno aqui. Mais um pontinho ali. Legal. E vamos fazer mais um ponto, pessoal. Vamos fazer por enquanto na parte militar e na parte aeroespacial. Militar e aeroespacial. Eu não preciso colocar intervenções nenhum aqui. Não. Posso começar uma agressão, uma coisa. Eu não quero fazer isso. Não quero fazer nenhuma resolução por enquanto. Por enquanto é isso. Legal. Isso aqui tá tranquilo. Vamos passar o turno. Eu quero verificar o que os Estados Unidos fez. Ah, ele investiu os dois pontos dele aqui. Significa que ele vai conseguir, né? Isso aqui. A gente pegou o comunismo americano. Que dá mais 30 de influência soviética nos Estados Unidos. Menos 100 de budget para os Estados Unidos. Que é muito forte. Tá? Só que ele vai conseguir pegar isso aqui. Que aumenta a influência dos Estados Unidos e da oposição na East Germany. E tira 5 de influência para mim. Para me defender disso, pessoal. O que nós vamos ter que fazer? Eu sinceramente... Vou ter que aplicar mais influência aqui. Talvez gastando o budget. Talvez gastando o budget aqui. Isso é muito sensato. Então, vamos lá. Vai ter que ser, galera. Então, aqui no East Germany. Vou colocar o espião a mais. 24. Ah, tá para o nosso lado agora. Eu tinha olhado errado, né? Tô menos mal. Tá para o nosso lado. Ok, ok, ok. Menos mal, então, galera. Pode rodar isso aqui. Até a próxima consequência. O que que rolou? A gente pegou o novo caminho para índio. Que é maravilhoso. Tá quase perdendo o Unthinkable aqui. A gente tá quase pegando a Revolução da Hungria aqui também. Deixa eu travar essa Revolução aqui. Tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos para a próxima resolução. Cara, a Hungria e a Polônia estão, né? Tão bem ali. Não sei como é que você tá. Deixa eu aumentar aqui e aqui. Tá ótimo. Deu mais um espião para colocar. Coloca aqui. Os espiões estão rodando bem rápido. De novo, isso depende da quantidade de grana que você tá investindo em cada lugar. É importante entender isso. O que aconteceu? Então, a União Soviética acabou de estrear uma nova arma nuclear. Então, nossa influência acabou aumentando aqui para o nosso lado, que é bem interessante. Eu preciso... Parar você e diminuir você de alguma forma. Vamos fazer isso. Nós temos os nossos pontos ali. Vamos lá de novo, galera. Budget. E, além do budget, nós podemos aqui começar no aeroespacial, que a gente não tem investimento nenhum. E, talvez, a parte aérea que a gente tá atrás. Tá bom? Acho que é isso. Deixa eu só olhar aqui, galera. Vamos olhar aqui na parte militar. A gente já tá com o primeiro terrestre aqui desenvolvido. A segunda parte aérea, a gente tá com o primeiro também, né? Tem muito o que fazer aqui, não. Legal. E, devagarzinho, a gente vai influenciando o mundo e virando assim, né? Por enquanto, não deu pra virar ninguém. É bem interessante quando você consegue virar. Mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu virar ninguém aqui. Tá certo, galera? Deixa eu ver aqui na ninja. Deixa eu ver aqui. Aqui, a gente pode colocar o quinto. Carinha. A galera já tá completamente desleal aqui. Daqui a pouco, a gente pode... A gente pode começar a intervir aqui e tentar virar. Mas o fato é... O que que acontece? Nós lançamos, né? No primeiro... Previsamos o primeiro lançamento espacial, ok? Infelizmente, tem tropas americanas aqui na Noruega. Os Estados Unidos estão bem mais militar agora, né? Aqui também, ok? Na West Germany, tem tropas do exército americano aqui também. E a gente conseguiu a arma nuclear também, que aumenta bastante a nossa influência, né? Se você reparar, a gente tá com 60% de supremacia nuclear. Eles estão com 40%. Então, isso aqui conta bastante. Galera, o que que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio aqui. Se vocês gostaram, cara, desce aí, deixa aquele like. Pede por mais episódios aí, que sim, é bem possível da gente trazer mais coisas aqui pra vocês. Eu ainda não encontrei o melhor jeito de se jogar esse jogo. Confesso que eu tava até tentando relembrar aqui as mecânicas agora nesse episódio. Mas espero que vocês tenham gostado. O jogo é bem interessante. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.